E o meu pai queria botar água na garrafa e deixar você É, mas agora não viu a placa que é proibido tomar banho aí Ou tá na fase que não é proibido Isso aí pessoal, saindo aqui do hotel Pegar a avenida litorânea aqui, dar uma paradinha ali e ir pra casa, esse sertão Aqui é Maceió Muito bom Aqui é Ponta Verde Pena que nós não fomos de carro próprio pra gravar, né? Olha lá mãe Olha lá, olha lá A prancha lá, ele vira lá Acho que é Sky Sun Olha lá Olha o catamarã aí, o barcão branco, tá vendo? E aí meu amigo, você tá querendo demais, né? Ah lá, mas o tráfego aqui é todo, viu não? Olha o carro no meio da... A gente tá vendo que foi a garrafa lá A gente tá vendo a imagem do Google, quando a atualizar Vamos ver se tem a pano, né? É Aqui acho que já é próprio, né? Não, ele falou que não era, né? Mas olha, ele falou assim Quando é imprópria tem bandeira vermelha Esse elevatório, ele é, tipo, duas vezes que eu cheguei O que faz ele é uma coisa que eles eram lá Ah, hoje é bem-vindo a Maceió Como também é projeto que a família Babilô já recebe, né? Obrigado Vamos dar uma salva ali pra nossa amiga Também temos candidatos especiais também hoje, né? Que vieram participar desse momento conosco É, eu sei o nome do filho, mas amanhã eu não consigo, não sei ainda É, Cornalia É, Jesus colocou ela na nossa vida Essa coisa era pelo filho dela Hummm, bonito mesmo, né? Pronto! Olha, é uma vida na cidade de Santos. Tem aqui e tem uma feira de peixe. Agora como é que você faz para retornar para entrar no estacionamento? Certamente tem que entrar e voltar. Ah, aqui deve ser as piscinas, ou antes de sair para as piscinas naturais, olha lá. Os paliçados, os paliçados, os paliçados. Olha lá, aqui ó. Vamos ver se tem uma feira assim. Deixa aqui ó, pode fazer maquininha. Tira o negócio pescoço. Tira o negócio pescoço. Vamos dar um pausa aqui, procurar um trenzinho ali e já já a gente volta aí. Vai deixar a caminha aqui? Vou tirar. Só cortar a imagem. Um, dois, três, quatro.